Julinha, hoje a gente vai ver o refletor da Aputure 120D2. Conhece? Não conheço, vou conhecer agora. Esse refletor é incrível porque é um refletor de LED com temperatura de cor daylight, ou seja, você pode utilizar ele em externa, você pode utilizar ele em um interior onde você esteja acompanhando a luz externa, você pode utilizar ele em conjunto com HMI, ou seja, tem uma série de vantagens que você pode trabalhar com um refletor que utiliza muito pouca energia, porque é LED e tem um output, tem uma luminância incrível. Esse daqui equivale a um trezentinho, HMI, mais ou menos, ou a um tungstênio de mil. É óbvio que o tungstênio, quando eu digo, na quantidade de luz que ele disponibiliza, a luminância, porque o tungstênio, na verdade, seria 3200, seria 5600. Mas é muito fácil também você trabalhar com gelatina, né? Você pode muito bem colocar uma CTO nele e aí ele vira um refletor de temperatura 3200 pra você acompanhar, de repente, outras imagens do interior. O mais legal dele, cara, é a praticidade, né? Porque você vê, dentro dessa case, a gente tem o refletor inteiro aqui. Você pode trabalhar, inclusive, com baterias V-mount também. Então é super prático. E o mais legal, na verdade, desse kit que a gente tem aqui hoje pra trabalhar, é o que eles chamam de Light Dome, que é um softbox incrível, cara, que faz uma luz maravilhosa pra entrevista, que a gente vai demonstrar ali como é que funciona isso. Assim é como ele vem. Na verdade, esse daqui é um acessório que não vem no kit. Isso daqui é um Fresnel, é uma lente Fresnel. Então você tem aqui flood e spot. Você pode, então, aqui girar e colocá-lo em flood ou spot. E assim você também modifica a qualidade da luz que sai aqui do refletor. Ou você pode trabalhar com as panelinhas originais dele, que são essas aqui, ó. Então ele vem, na verdade, Júlia, com essa panelinha aqui, ó. Que é o que vem aqui nesse lugar, ó. Mas como eu pretendo utilizar mais vezes com o Fresnel, né, que é um acessório que é super bacana, acho que é super interessante o investimento nele. Eu já dentro da case já deixei o Fresnel, ao invés da panelinha. Na verdade, o Fresnel é que vem nessa case aqui. Então vamos lá. Como é que ele funciona, tá? Você tem aqui o refletor. Você vê pelo próprio peso, que é um equipamento de qualidade, assim. Não é como esses refletores genéricos e tal, que você pega e eles são super levinhos. É, ele é pesadinho. E você vê também, Júlia, que ele tem um sistema de refrigeração, de arrefecimento, que é como se fosse um radiador, né? Então ele tem uma ventoinha embaixo e aí ele tem esse radiador aqui em cima. E praticamente não faz barulho. É muito legal, assim. O barulho é bem baixinho, praticamente imperceptível. Ele vem também aqui com um controle remoto. Esse controle remoto é super legal, porque você tem três grupos. Então você pode trabalhar com três grupos diferentes e controlá-los de forma independente. Então é super bacana. Tudo com um controle remoto super simplesinho. E aí aqui, você tem como se fosse um ballast. Esse ballast, na verdade, é onde você pode colocar uma bateria V-mount, ou você liga na tomada. E ele, inclusive, funciona com DMX também. Então se você tiver uma mesa controladora DMX, ele tem entrada e saída para DMX, para você controlar. Se você estiver fazendo, de repente, iluminação de um palco, de um show, alguma coisa assim, onde você esteja trabalhando em um ambiente DMX. Tem um outro acessório também super legal, que é o Bandor. Ele também não vem, é um acessório que você compra separado, mas super vale a pena. Porque você tem esse Honeycomb também, que vem aqui, olha. E aí você... Vem tudo separado? Não, esse kit do Bandor vem com o Honeycomb e com um filter holder, para você colocar aqui, de repente. E é super legal, porque esse filter holder é magnético. Então você coloca aqui, por exemplo, o Honeycomb, se você quiser direcionar mais a luz, você usa ele para evitar aquele espio, né? Evitar que a luz se separe um pouco, que a luz abra mais. Ele fica mais direcionado, se você utilizar a colmeia. E aí aqui, cara, é super legal esse filter holder. Ele é super bem pensadinho, assim, né? O refletor, os equipamentos são todos muito bem desenhados, assim. O design é muito legal. E aí aqui você colocaria, então, uma gelatina. Se você quiser, por exemplo, trabalhar com um CTO aqui, para você transformar esse Daylight num 3200, você coloca aqui uma CTO Full. E aí é só você encostar ela aqui, que ela... Está vendo? Ela é magnética. Então é muito legal, cara. Super bacana. Vamos montar, então? Vamos lá, bora. Vou pegar aqui um tripé, então, para a gente. Pode colocar ele aí. Olha, vamos então trabalhar com o Light Dome, para a gente fazer um setup de entrevista, como se a gente estivesse fazendo um depoimento, assim. E é super legal, cara. Tenho certeza que você vai adorar o Light Dome. Vamos, então, primeiro montar ele. E aí, em seguida, a gente monta o Light Dome. Olha, eu geralmente faço o seguinte. Eu prendo. Isso daqui é super resistente. Então não tem nenhum problema você utilizar. Ele é justamente feito para isso, né? Para você apoiar aqui o... O Ballast, aqui no refletor. Mesmo com a V-Mount? É, então. Quando eu botei uma V-Mount muito grande, eu fiquei com receio. Mas, segundo as informações técnicas lá, ele aguenta, assim, mais de 100 quilos. É um negócio bem resistente. Mas eu fiquei com receio, realmente, quando eu botei uma V-Mount grande. É... E quanto tempo demora para a V-Mount acabar, assim? Então... Ter ligado. Isso aí é uma boa pergunta, Júlia. Você tem, na verdade, que olhar na bateria, quantos watts-hours ela tem e qual é a amperagem que ela é capaz de suprir. Então você tem, inclusive, que olhar na especificação técnica do equipamento, do refletor lá no site, da Aptia, para ver quantos amperes ele precisa. Porque, por exemplo, se você coloca uma bateria muito pequena, uma de 68, por exemplo, ela não segura. Você tem que utilizar baterias maiores que aguentem a amperagem que ele puxa, entendeu? Então isso daí é uma boa pergunta. E aí depende muito também, assim, eu colocando em 20%, 30%, se você coloca em 100%, ela vai rapidinho. Mas se você coloca, às vezes, em 50%, ela dura bastante. Então, realmente, o tempo da duração depende exclusivamente do tamanho da bateria que você está usando e se ela tem uma amperagem, na verdade, o suficiente e adequada para alimentar o refletor, né? Então ele trabalha, Júlio, com dois cabos. O primeiro cabo é esse aí que está na sua mão, que é para alimentação AC. Então a gente vai ligar esse cabo aqui na parte de baixo dele. E é interessante que ele tem um modo de trava que ele clica. Você tem que enfiar ele aqui, girar e ele clica. Ele tem uma trava muito legal, tá vendo? E aí aqui, então, você conecta o AC. Em seguida, a gente vai conectar o refletor aqui no balas. Então a gente tem esse outro cabo, que é o cabo vermelho, né? O cabo com o acabamento vermelho. E aí a gente vai conectar ele aqui, então, na parte de cima do balas, no conector vermelho, onde tem escrito output. E a outra ponta, você pode conectar aqui em cima no próprio refletor. Aqui, ó. No vermelho também. Não tem como errar, porque é só você acompanhar o cabo vermelho nos conectores vermelhos e o cabo amarelo nos conectores amarelos. Não tem como errar. Essa anteninha aqui é a antena receptora do controle remoto. Então, se você tiver com o controle mais longe e tudo, é legal, de repente, que você coloca ela para cima, que você consegue um sinal mais distante. Você consegue captar o controle mais distante. Mas, geralmente, eu só deixo ela assim mesmo, até para proteger, para evitar que quebre e tudo. Funciona muito bem. Então, Júlio, agora que a gente já está com ele montado aqui, os cabos conectados, vamos montar o Light Dome, o Softbox? Vamos. Então é esse cara aí. Pega ele aí para a gente, por favor. Obrigado. Aproveitando que a gente já está com o Fresnel aqui na mão, vamos aproveitar e mostrar como é que monta o Fresnel antes da gente montar o Softbox? Ele é muito simples, na verdade. É o seguinte. A gente... Segura, por favor, Júlia. Basta a gente pressionar aqui essa travinha. Ele vai destravar esse plástico de proteção. Esse daqui é o LED, que é o responsável aí por toda essa emissão de luz que tem aí nele. Então, o ideal é a gente nunca encostar aqui, evitar sujar essa superfície aqui. E ele, na verdade, trabalha com um Mount Bowens, está vendo? Que é um Mount muito popular em fotografia e steel, para flash de fotografia. Então, tem uma série de acessórios de flash de fotografia que você pode usar nele. Eu mesmo tenho vários acessórios aqui, Bowens, que eu utilizo nos flashes de fotografia, por exemplo, nos Profotos e tal. E como ele não esquenta, você pode utilizar, às vezes, até acessórios que foram feitos especificamente para fotografia. Na verdade, não é que ele não esquenta, né? Ele esquenta um pouco, mas nada comparável a um HMI ou a um tungstênio, né? Então, é possível que você utilize aqueles acessórios que você já tem, ou até que são bem baratos também, que você pode comprar no eBay e tudo. São difusores, todos esses acessórios feitos para Mount Bowens. Então, é muito simples, na verdade. Você conecta ele aqui, gira e travou. Fez o barulhinho que travou, está travado. E aí, você tem aqui o Spot e o Flood. Só uma pergunta importante. Ele é bivolt? É bivolt, sim. Aqui na produtora, você sabe, é 220, né? Então, essa sua pergunta foi realmente fundamental. Isso é uma coisa que você não precisa se preocupar com ele. Ele é bivolt, você pode sempre ligar aí ou em 110 ou em 220. E aí, Júlia? Ele, na verdade, é bem legal e bem fácil de operar, na verdade. Olha, basta você dar... Eu vou virar ele para lá para não ligar ele na nossa cara, né? Mas, olha só. Basta você dar um toque aqui, ó. E aí, ele liga. Liga e desliga. E aqui, você faz o dimmer. Então, você tem aqui, ó. 100, 50%. E você sabia que ele tem efeitos? Quais efeitos? Ele tem os efeitos muito legais. Então, tem aqui... Esse aqui é paparazzi. Como se você estivesse fazendo uma cena onde tivessem vários fotógrafos tirando fotos e tal. E aí, você tem aqui a seleção de frequência, que é a velocidade que esse efeito vai acontecer, né? Fireworks. Como se fossem fogos de artifício. E aqui, você tem a intensidade. A intensidade nada mais é do que como se fosse um dimmer, né? Então, você está diminuindo a intensidade do efeito, mais forte ou mais fraco. E aí, você apertando esse terceiro botão aqui, você tem, então, a frequência. Que é a velocidade que o efeito acontece. Então, vamos ver quais outros efeitos que a gente tem aqui também. Olha, como se fosse uma lâmpada com defeito, fault bulb. Você está fazendo, de repente, uma cena de terror e aí, tem uma perseguição acontecendo no labirinto, que tem uma lâmpada estragada e tal. Então, você pode deslizar aqui esse efeito. Lightning, que é relâmpagos, né? Como se fossem relâmpagos. Esse daqui é sempre um efeito difícil de fazer, né? Efeito de TV. Você colocar, geralmente... Eu botava uma luzinha e ficava... É, fica com um monte de gelatina na frente, passando o dedo. É um efeito complicadinho de fazer. E ele já tem aqui o efeito de TV. Legal. Então, é bem legal, na verdade. Você coloca uma intensidade bem fraquinha e ele fica bem legal. Então, temos aí paparazzi, fireworks, fogo de artifício, lâmpada defeituosa, relâmpagos e TV. Legal, né? Muito legal. Você vê que ele está todo aceso aqui, olha. Significa que a ventilação está forçada. Se você aperta de novo e ele fica aberto no meio, né? Ele fica sem estar preenchido no meio. Vazado, né? É, vazado. Significa que ele está no automático. Aqui você seleciona qual é o canal, aquilo que a gente falou por causa do controle remoto. Então, você tem canal 1, 2 e 3 e grupos A, B, C e D. Isso tudo para você poder controlar de forma independente os refletores através do controle remoto. Vamos, então, desligar agora para a gente poder montar aqui o softbox. O Light Dome, ele vem nessa case aqui que é bem legal, olha. Parece uma case de tripé pequeno, né? De monopé. Na verdade, todas as cases, todo o material de transporte da Rápido é bem legal, né? São super resistentes, né? Você vê que é uma case bem... Assim, eu gostaria, eu vi lá fora que tinha disponível uma case tipo uma pelicã grandona com três refletores grandes, mas não tinha disponibilidade no site. Eu acho que seria super prático porque, na verdade, ao invés de ficar com várias cases pequenas para transportar, às vezes, às vezes em alguns casos é melhor você ter uma case grande com todos os acessórios lá dentro, tipo uma mala-arre que você tem dentro daquela mala-arre, os refletores, os tripés, os difusores, você tem tudo, né? Mas elas são muito práticas, assim, realmente são bem resistentes. Você vê que é tudo feito com muito cuidado, não é um produto de acabamento ruim. Apesar do preço, né? Um refletor que tem um custo-benefício muito bom, esse 120D custa na faixa de pouco menos de mil dólares, cada um lá no exterior, nos Estados Unidos. Então, acho que super vale a pena, assim, por essa faixa de preço você não encontra refletores com essa qualidade e com essa saída de luz, né? Com essa quantidade de luz que ele emite. Eu acho que é bem alto. É bem alto. É muito bem alto. É bem alto. E o que é mais legal, né? Apesar de serem refletores de LED, o que a gente está muito acostumado de ver nos refletores de LED são esses painéis de LED, que são muito bons para você espalhar a luz para todo lado, mas você não tem um controle muito fino dessa luz, né? E aqui eu acho que o approach é o contrário. Eles estão trabalhando com o refletor num sistema de tocha, onde você consegue acoplar vários acessórios super bacanas para você poder modificar essa luz da forma que for mais interessante para você. Então, para um diretor de fotografia, é muito mais interessante você poder trabalhar com um tipo de equipamento desse do que com um painel de LED, onde a luz é suave e você não tem mais como modificar. Você não tem como transformar numa luz dura, você não tem como fazer muito com aquela luz, né? Aqui a gente pode usar fresnel, a gente pode usar bandó, a gente pode usar colmeia. A gente vai usar agora esse difusor aqui que eu acho fantástico, o Light Dome, um softbox, tipo um quimera. e cara, é uma luz absolutamente maravilhosa para entrevista por um custo-benefício que eu acho que você não encontra igual, assim. Olha aqui a cara dele, ele vem assim, já vem pré-montado, então aqui a gente tem o Mount Bowens, né? E aí, como ele está novo, ele está um pouco duro ainda para montar, mas à medida que você vai montando mais vezes ele vai ficando mais macio. Então, a minha dica para montar esse cara é colocar ele no chão, aqui para evitar de machucar o piso da produtora, eu vou colocar essa espuma aqui que eu já peguei da própria caixa, coloco ele no chão, a gente acha um lugar com espaço, e aí é só você abrir ele, então, você abre ele assim, e aí você vai travando aqui um por um essas abinhas, olha, você vai travando esses ferrinhos aqui um por um. É tipo um guarda-chuva por dentro, ele é muito grande, cara. Exatamente, quanto maior, mais bonita a luz, quanto maior a sua fonte de luz, mais suave ela é. Aí, aqui por dentro, tem inclusive esse outro acessório também, que você coloca aqui, é tudo com velcro. É um outro difusor, que ele vai ficar aqui no centro do refletor e vai difundir ainda mais. Incrível, né? Olha aí, aqui atrás ele tem esses velcros, né? Eles chamam de Light Dome 2. Aí a gente fecha ele legalzinho aqui com os velcros para evitar que a luz tenha qualquer fuga, né? Deixa eu evitar aqui qualquer luz parasita. E aí a gente vai montar ele aqui então no refletor. Vou tirar aqui o fresnel. É sempre importante tirar com cuidado para evitar que haja algum contato de se de repente o fresnel bater aqui na lente dele. É uma área sensível que é importante a gente tomar cuidado sempre que for mexer nela. Esse cara aqui é delicado para colocar. Assim como é um refletor muito grande, né? A gente tem que colocar ele com cuidado. Girou. Para que lado? Para cá. Perfeito. Agora ele encaixou aí. Aí a gente verifica se os velcros estão todos fechados legal. Julinha, você viu que ele é um pouquinho complicado de montar assim. Bem complicado. Vamos tentar uma outra coisa. Vamos tentar botar o Light Dome no chão e aí a gente pega o refletor e coloca o refletor no Light Dome? Vamos. Então vamos fazer assim. Até para desmontar você tem também que tomar cuidado assim. Então foi. Aperta aí que eu vou girar ele. Aperta aí para frente, para cima. Vai, vai. Pode tirar. Pronto. Vamos tentar então assim dessa forma. A gente coloca ele no chão. Pode desconectar aqui, tá? Tá legal. E aí a gente pega o refletor e conecta o refletor nele lá. Talvez seja mais fácil. Deixa eu tirar. Deixa eu tirar isso. Eu acho que realmente vai ser bem mais simples assim. Na verdade essa é uma ideia do nosso cinegrafista Luiz Cláudio que sugeriu que a gente fizesse dessa forma e realmente foi muito mais fácil. Então grande Luiz Cláudio crédito aqui dessa ideia é teu, fera. Realmente ótima ideia. Agora Julinha a gente tem os difusores aqui da frente que aí a gente tem duas opções de difusor uma mais forte e uma mais fraca e aí pra colocar é bem simples na verdade. A gente coloca ele por aqui e vai e vai colocando o velcro nele inteiro. A gente tá colocando ele bem distante lá tá vendo? Deixando um espaço de velcro aqui pra gente poder colocar uma colmeia posteriormente aqui na frente. Então a gente utiliza ele aqui lá na na parte mais distante do velcro. O que que você tá achando Julinha? Cara, é muito legal. Eu nunca tinha visto um equipamento assim. De verdade. Realmente eu acho que pra esse tipo de entrevista assim que a gente faz num set menor com pouca equipe de elétrica e tal é um negócio que a gente consegue montar muito rápido. É super prático, né? É fácil de transportar, né? Agora aqui pro nosso toque final vamos colocar uma colmeia pra gente não ter muito espio ou seja, pra luz ficar bem direcionada evitar aquela vase pras laterais. Inclusive uma das grandes vantagens de você trabalhar com um light dome assim circular é que você tem um reflexo no olho da pessoa que tá fazendo depoimento pra você a pessoa que você tá entrevistando você tem aquele reflexo circular que é muito mais bonito os fotógrafos de moda adoram isso, né? Trabalhar com ring light fica muito mais agradável do que se você tivesse aquele reflexo retangular ou quadrado então essa é uma outra grande vantagem de você trabalhar com um refletor circular dessa forma. Vamos colocar agora então aqui a nossa colmeia pra quem não conhece a colmeia, Júlia ela tem um efeito justamente de restringir o que eles chamam em inglês de spiel que é a luz vazar ou seja, essa luz ela sai pelas laterais você passa a ter uma luz um pouco mais direcionada realmente pra o seu objetivo ali pro seu tema, né? e aí agora como a gente deixou esse espaço todo do velcro aqui é muito simples, olha basta a gente colocar aqui justamente como você disse preenchendo aqui o restante do velcro Júlia, você acha que quanto tempo pra montar isso aqui no set? A gente tá montando a gente não marcou aqui mas eu acho que a gente tá fazendo aqui explicando demorou uns 15 minutinhos mas você acha que no set quanto tempo seria? Eu acho que uns 10 minutos dá pra montar 10 minutos sozinho, né? Se você estiver montando em duas pessoas acho que até menos do que 10 talvez menos vamos fazer o seguinte vamos montar agora um setup de entrevista vamos chamar a nossa modelo nossas modelos a gente tem uma modelo mirim também vamos chamar as duas pra gente ver que é muito bonitinha vamos então fazer aqui um setupzinho de entrevista a gente chama ali as nossas modelos e faz uma luz bem bonita de depoimento com elas utilizando aqui a nossa amiga Ursa Mini Pro G2 inclusive a gente já vai aproveitar pra fazer o teste pro próximo vídeo o próximo vídeo que vai ser resultado desse teste a gente vai comparar a 16-35 da Canon 2-8 com a Sigma 18-35-1-8 então é um teste interessante aí pra quem quiser eu vou postar em seguida no canal também essa daqui é a Ursa Mini Pro G2 que faz 150 quadros em Ultra HD Julinho vamos chamar ali então as nossas modelos e a gente monta aqui um setupzinho de entrevista bora lá? você chama lá que eu monto aqui ei vocês pra cá vem 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 essa aqui é a nossa primeira modelo do dia a Giovana fala oi 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 vamos colocar aqui como se fosse um depoimento tem uma luzinha ali no fundo a gente coloca a câmera mais ou menos por aqui o grande barato Júlia de utilizar esses refletores grandes com difusores grandes em entrevista é que como a gente sabe quanto maior a fonte de luz mais suave é a luz então realmente quanto mais perto e maior for a fonte de luz mais suave é a característica dessa luz mais soft que é justamente a característica que a gente busca pra entrevistas e depoimentos então eu tenho certeza que realmente essa fonte vai ser muito bonita pra esse tipo de depoimento que a gente quer fazer e uma outra grande vantagem é o seguinte quando eu trabalho com HMI por exemplo eu tenho uma quimera que eu uso no 575 e aí pra entrevista quando a gente está trabalhando de repente com uma luz mais baixa eu tenho que colocar muita 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 difusão no HMI porque é uma luz muito forte então se eu tenho lá um 575 de repente se eu tivesse um pocketzinho e tal mas eu não tenho eu tenho um 575 então eu tenho que encher ele de difusão forte pra poder trabalhar com ele perto do talento esse daqui a gente tem a vontade de no dimmer poder chegar ali a 10, 20% e aí ele fica com uma luz grande perto e bem suave no HMI a gente também tem o dimmer mas o dimmer do HMI não tem esse renditor que a gente tem aqui legal vamos lá então vamos posicionar isso aqui e por ele ser leve inclusive a gente tem uma série de outras vantagens a gente não precisa se preocupar tanto com ter um saco de areia embaixo a gente não precisa se preocupar com essas outras coisas porque não é um equipamento que está gerando muito peso no tripé o próprio tripé que a gente está usando aqui é um tripé de luz de fotografia normal um tripé de flash a gente não está nem usando um se-stand de vídeo nada disso é um tripé desses tripés baratos de luz mesmo de fotografia de flash e está funcionando aqui muito bem bom vamos começar pela Giovana podemos colocar a Giovana sentadinha ali então então eu estou aqui com a câmera setada para a ISO 1600 estou com a íris 1.8 a gente já tem um desses aperture rebatendo ali no teto e temos esses outros refletores de LED aqui no teto da produtora então essa luz ambiente que a gente tem aqui já está uma luz bem bonita mas eu quero fazer um preenchimento no rosto dela então a nossa ideia aqui na verdade Júlia é colocar esse refletor o mais perto possível dela sem entrar no quadro e o mais fraquinho possível também então vai entrando com o refletor até eu te falar que entrou aqui no quadro pode ir entrando vai, 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 vai vai tá bom aí você pode chegar um pouquinho mais para lá para a gente ter ele mais lateral no rostinho dela tá ótimo e a gente vê que a Giovana é uma menina muito boazinha que está quietinha tá legal, Giovana não está se divertindo muito legal então Julinho eu vou te pedir o seguinte Giovana você fecha os seus olhinhos que a tia a tia Ju vai ligar o refletor tá então vamos lá Julinho pode ligar aí o refletor fecha o olhinho Giovana pode ligar Júlia pronto agora faz o seguinte Julinho abaixa ele para 10% se não estiver incomodando pode abrir os seus olhinhos viu Giovana vê se já dá para abrir sem incomodar tá legal pode abrir os olhinhos 10% pronto agora a gente vai fazer o seguinte vamos começar a subir até a gente ver que a gente está com uma luz legal vai subindo ele aí Júlia tá bem legal você está em quantos porcento aí? 35 35 pode ir a 40% a gente já vê que a gente tem um desenho já bem interessante no rosto dela a gente já tem a profundidade com a luz mais clara do lado direito do rosto dela na esquerda de câmera a gente já está fazendo esse contorno do rosto dela com uma luz bem legal então aqui o que a gente está fazendo nesse setup a gente está trabalhando com uma fonte de luz principal daylight esse refletor é 5600 a gente tem um outro rebatido no teto também em 5600 e os refletores aqui da produtora esses LEDs que tem no teto eles são 4000 então a gente está utilizando essas luzes que estão iluminando o nosso fundo por exemplo esses refletores aqui do teto que iluminam lá aquelas cases no fundo eles são 3200 então a gente tem um fundo com uma temperatura de cor mais quente do que o nosso assunto aqui que é a nossa luz principal então ficou super interessante na verdade essa composição que a gente fez aqui o refletor fez uma grande diferença eu vou te pedir para apagar ele Júlio só para a gente ver aqui a diferença com os 100 está vendo então 100 a gente tem uma imagem super flat uma imagem que a gente não está realmente dando destaque para o rostinho dela para a nossa entrevistada pode ligar ela por favor Júlio e agora a gente tem aqui vendo a diferença realmente que o refletor fez eu acho que a gente pode até suavizar um pouquinho mais está em 40% vamos para 30% aí eu acho que o sweet spot o ponto ideal é aí está em 30% agora eu acho que ficou ótimo agora a gente poderia também para acrescentar para deixar uma luz ainda mais interessante a gente poderia colocar um contra fazer um contrinho ali nela ficaria dar uma luz de cabelo ficaria legal também mas enfim para efeito de demonstração do softbox eu acho que foi ótimo realmente a gente e aí o